Olá pessoal, o vídeo de hoje é meio que uma resenha. Eu vou falar um pouco pra vocês sobre o filme Divertidamente. Então se vocês querem saber minha opinião sobre esse filme, é só continuar assistindo o vídeo. E eu achei muito legal. É um filme que você ri, você chora, você fica naquela tensão, se vai dar certo ou se não. Mas é um filme super legal que dá pra assistir com a família, muito tranquilamente, é muito bom. E tem várias partes que você ri, são muito engraçadas. Assim, eu não vou falar exatamente cenas do filme, porque senão não vai ter mais graça pra vocês assistirem. Mas é um filme super legal que eu gostei muito de assistir. Pra quem não conhece, Divertidamente é uma animação da Disney. E é um filme super legal, gente. Como eu falei, é um filme que reúne várias emoções da gente. E é muito legal ver como o cérebro da gente, assim... Eu sei que é uma animação e tal, mas assim... Você fica naquela coisa, nossa, será que é assim mesmo? E é muito legal, gente. Eu gostei muito, principalmente da alegria e da tristeza, né? Porque elas que são as heroínas do filme... Pelo menos na minha opinião, eu acho que elas são as heroínas do filme, né? E assim, os personagens são muito engraçados. Pelo menos os que ficam na cabeça da Riley, né? E a Riley também é super fofa. Os pais delas também são muito carinhosos. Eu gosto muito, 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 muito desse estilo de filme, certo? Eu chorei em algumas cenas do filme porque é muita tensão e a gente acha que não vai conseguir. E também tem um personagem que infelizmente não fica no filme. Mas, assim, é um filme também de muita reflexão, de... Assim, você relembrar momentos seus. Então, assim, é muito legal. Eu gostei muito. O filme passa uma mensagem bem bonita. E eu acho que vocês vão gostar, certo? Então é isso. Se vocês já assistiram também, comentem aqui embaixo e dê a opinião de vocês, tá? Esse vídeo foi um vídeo bem rápido mesmo. Mas eu só queria deixar a minha opinião pra vocês. Pra que você já tá na dúvida se deve assistir ou não. Eu acredito que você vai gostar se você for assistir, certo? Como eu falei, reúne várias emoções da gente. Mas é um filme super legal e vale muito a pena assistir com toda a família. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!